Olá Santista, Universo Fantástico na Santos TV. É uma chamadinha rápida que o bate-papo longo foi gravado agora que o Paulinho McLaren é um contador de causas maravilhoso. Paulinho, qual é um dos grandes sofrimentos que você passou aqui no Santos? Ah, André, sabe o que é? Quando a gente joga fora o Santos, os grandes times vão jogar fora, todo mundo, pô, quando você consegue jogar, os caras do time pequeno vem e bate e pega mais, eu falei, pô, eu treinava o dia inteiro com o Maurício Cupertino e o Marcelo Fernandes Azar, que é mais sofrimento que esse, então encarar as defesas dos adversários do interior era moleza. O Marcelo era malvado? Malvado, ele, malvado era, se você procurar lá no dicionário, ele tá lá, malvado, Marcelo Fernandes. Santista, a gente se vê no Premiere. Até lá. Tchau, tchau.